Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 76, terça-feira, 30 de julho, Rita fica indignada com o depoimento de Isaura. Raíssa vê Camelo e Nanda namorando. Cláudio tenta comprovar que Isaura foi coagida por Lara. Lígia se comove com o estado de Rita e Lara repreende a irmã. Raíssa sofre por Camelo. Neide ouve Marco menosprezar seu namoro para Madureira. Rita perde a ação e se desespera. Marco se explica para Neide. Lara hostiliza Rita. A apresentadora do programa chega à casa de Carla e surpreende Raíssa. Lara pega Isaura por seu falso depoimento. Rita pensa em sequestrar Nina. E aí E aí E aí E aí Obrigado.